E como é essa o jogo? Vou com um boneco que eu tenho a mínima noção aqui, da The Carry Porque senão a gente, essa partida aqui vai durar uma eternidade e meia Pô, mas na moral, se o Xin Zhao tivesse um violão ia ser muito louco Por que isso, cara? É sério, daí se apertasse Ctrl 3 ele cantava o Legião Urbana Vai ser interessante, né? Ok, tô pensando, vou de Zyra, The Carry ou Vel'Koz? Ô mãe, foi eu, mãe Pergunta pra ela Qual são os dois? Zyra ou Vel'Koz? Eu tô baixando Você prefere Dar's ou Vel'Koz? Ih, rapaz É Vel'Koz, né mãe? Fala Vel'Koz É Vel'Koz, mãe, é isso Baixando o filme aí, colocador do Paulo Coelho? Eu baixei, tá no U-Torrent Olha, rapaz, a pirataria ao vivo aqui, hein? Nada a ver, é vídeo de família, pô Ah, entendi É de casamento Vocês ruparam no Torrent, o vídeo do casamento? Não, é o meu padrinho, mano Hum, suspeito, né? É, sério, sério Ele trabalha no cinema, né? Nem é filmadora de game infinita, não O jogo aqui no Bruno já começou Já começa um load de sprint que demora 30 minutos, né? Ih, isso é legal demais Não, 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 não entra por aí, rapaz Agora vamos Agora vamos Agora só vamos Agora vamos Aqui é outro nível Não, 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 por aí não, cara Então vamos, vai Você que é o líder, Rafael Confia, confia Nossa, assim Só fica escondido aqui, só fica escondido aqui, ó Confia, confia O camão vai aparecer, o camão vai aparecer na casseta ele Eu acho que os caras invadiram, hein, mano Será que Sei lá Ah, eles estão na base ainda É óbvio, né, cara? Nesse elo aqui os caras Aqui, aqui, ó Espera, espera Não, vem, vem aqui O cara vai dar a volta Vamos, paciência, hein Paciência Meu Deus, você vai me ver? Agora Cara, eu não upei nada, velho Esqueci de upar Ai, meu senhor Mata a gente, mata a gente Uuuuh Cara, que Ô, vocês Vocês me contaminaram, mano Eu já cheguei aqui sem upar nada Nossa, mano Tô com medo do Luzé de roubar o meu head Boa Caraca, inédito Guilhermino aqui Não entrou no corpo ainda, mano Tá só dando auto-ataque no cara Ela tá passando mal, até Eita, roubaram o meu head Que tristeza na alma Tudo bem Eita, roubaram os meus franguinhos também, mano Arruma um osso pra ele, mano Nossa Eu tô sendo contaminado aqui por vocês Tão usando As vezes que todo mundo Tem um jeito esquisito Fica foinho Não morreu o cara, mano Que isso, o cara é o Mortal, velho Ah, ele tem que curar, mano Os dois tem que curar Que estrategia, hein Olha, oportunidade Hora de brilhar Rafael Bossola Rafael fedado PG muito easy Bora, bora, louco Bora, Rafael Bora, louco Eles vão morrer Vai, rapaz Vai que é teu Vai que é teu É teu? Vai, irmão Boa É muito bom, né, mano Quando a gente tá gravando A gente é mó bom É verdade Já perdemos três Antes de jogar com você É As vezes eu gravo, cara E eu Só pra jogar bem Aí eu Nem publico nem nada Só gravo e depois eu deleto Falta o Venunator aqui, cara Vai Meu Deus Era seu Era seu, Guilhermino É assim, você joga muito, cara É agora, hein Deixa eu pegar o meu É agora, hein O batimento cardíaco do gato já tá acelerado Que eu tô sentindo aqui, mano Ah, tá aqui o bichão Olha lá, até rugiu pra mim Eita, menino selvagem Ô, Guilhermino Quando você O negócio da Yumi, cara É você sair do corpinho Às vezes Pra dar um auto-ataque e voltar, tá ligado Pra ganhar o shield É, um auto-ataque nos caras Não nos minions Nos minions também Quando ele tem que ajudar a puxar É bom Colou uma Trox pra matar nós aqui A gente tá puxadão Eu tô chegando, tô chegando Quer ajuda pra fazer drag, mano? Sei lá Se quiser mesmo Olha a Trox aí, ó É o Map Hacking Deixa eles estarem aqui no Drake, hein Toma cuidado Vamos lá Começa a dar teu poke aí Pode entrar em mim E usar o pokezinho Nossa Nossa senhora Tô indo Mas agora morreu Olha como ele vem Olha como ele vem Tô indo Pegou o nazão Vai barbar Eu tô indo Nossa O que que eu vim fazer? Boa, mano Matamos tudo Cata o anão Cata o anão lá Cata o anão Que isso? Que jogo que você tá jogando, mano? E você ficou aí, seu Loki? Ai, senhor Ih, morreu, hein? Ai A gente mata tudo aqui, Guilhermino Vamos lá O Zedão tá splitando, ó Mete uma pressão top aí também Aí não vai vir todo mundo aqui Fiz a um Já foi Esse bobeal leva ainda Ih, os caras alinharam Boa Eita Morreu O galera aqui desencarou Ninguém vai mais vir em bot, cara O bot é nosso Desmutar o Guilhermino Ver se normalizou lá E aí, Guilhermino Opa, e aí, mano? E aí Agora eu tô te ouvindo Oi, sempre que você não tava falando sozinho, então Tava Nossa, que triste Eu tava ouvindo ele falando também Ah, é bom falar sozinho as vezes, cara A gente se sente menos sozinho Não tava achando estranho que eu não tava respondendo, não, cara? É, velho Tinha alguma coisa errada, né? Não sou Tipo, ele falava Nossa, nossa, pertei o R E daí você não falava nada E aí, caralho Que divertido, velho Tristão Tô indo, tô indo Tô indo O time tá loucão, hein? Ainda pegou o time ali É verdade O time desaparece e aparece do nada? É uma impressão minha É que o time é... Foi lançado há pouco tempo, aí tem que acostumar ainda Oh, 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 oh Fica uma atrás do Brand Não, acho que é melhor tirar que eu dei para as costas Vou comprar essa espada aqui Ih, olha lá o combo Olha o super combo, gente Nossa senhora É isso, gente Vai pro CBLOL essa dupla Que barbaridade Acabou o LOL Acabou o LOL Acabou o LOL Olha lá, já frachou Boa, cachorrão Opa, roubei Colocou, loucou Acho que tem inimigo desaparecido aí Rapá, é, ô Vai cair a internet aí, hein? Vamos lá, Guilherme Agora é a hora 20 comersencial e ucla É essa jogada que a gente vai mandar para os ordeiros do CBLOL Oi Ainda não, ainda não posso Eu estou gravando lives aqui Ah, gravando lives Ah, porque você está gravando lives Eu estou gravando a live da sua live, mano É a pirataria da sua live Vamos dois ali Vai mandar para o torrent, né? Vai mandar para o teu parente lá Vamos mandar para os meus parentes Rapaz, tomamos aí Olha, é o grande momento deles agora O cara está... Ele queria nosso corpinho Para onde vamos, né? Está tão confuso esse momento Momento confuso Ai, 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 ai Quase deitamos, velho Sumiu? Mano, você desapareceu, velho Ele sumiu Vamos fazer a galera sumir, então Eita, dá GG? GG Valeu, Unamo, pô Olha só, velho Chegou o dia Valeu, valeu, Rafael Valeu, Dad Valeu, Guilherme É nóis, mano Tamo junto, viu, gente Brigadão, mano Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento Aprenda como escolher a sua posição Quais os melhores campeões, runas e builds Ao contratar o treinamento Você também terá acesso A teoria completa e atualizada Com estratégias exclusivas E aulas de apoio semanais comigo Resultados garantidos Ou o seu dinheiro de volta Quer saber mais? Clique no link E contrate o treinamento mais completo Sobre League of Legends O que é isso?